Estamos de volta, meio dia e cinquenta e oito na capital paraense, chegou aquela hora de conferir os destaques do esporte e cultura de hoje com Tainá Martinez. Boa tarde pra ti, mana. Conta tudo pra gente que vai rolar daqui a pouquinho no JC. Boa tarde, mana, pra ti e pra todo mundo que tá ligadinho aqui no Jornal Cultura, primeira edição. No esporte e cultura de hoje, nós vamos falar da derrota da seleção brasileira para o Uruguai, nas eliminatórias da Copa do Mundo. Mana, essa pedra foi cantada a semana inteira, esse seria um dos jogos mais difíceis da seleção brasileira até aqui, nas eliminatórias da Copa. Brasil perdeu, perdeu também a vice-liderança, o Uruguai assumiu aí a segunda colocação do grupo e ainda teve a baixa do Neymar, né? Acabou se lesionando no joelho, uma lesão séria, uma lesão grave e a seleção já fica aí, né? Será que vai? Será que não vai? Muita gente falando aí do trabalho do Fernando Diniz, pedindo renovação, muita gente pedindo o Tite de volta, até porque Tite nunca perdeu um jogo de eliminatórias da Copa. Enfim, muita coisa acontecendo, o momento é de instabilidade da seleção brasileira e fica aquela questão, né, Jaelta? A gente deu tanta sorte para a seleção, por que que não manda os jogos para cá, não é? Vai que a gente consegue deslanchar aí com a seleção brasileira e com o apoio do torcedor paraense. Mas a gente vai falar sobre isso e também vamos falar do Paissandu. O Paissandu que em 2024 vai disputar a Série B e no programa de hoje nós vamos fazer um retrospecto das participações do Paissandu na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Muita coisa boa, outras nem tanto, a gente vai relembrar todas essas passagens do Papão aí nos últimos anos pela Série B do Brasileirão. Falando em Brasileirão, a gente vai falar do retorno do Brasileirão da Série A depois da data FIFA. E aí a gente tem alguns jogos com destaque, claro, a gente vai fazer o nosso giro pela Série A aqui no Esporte Cultura, que tem muito mais, vamos falar de Série B1 do Campeonato Paraense, com transmissão das semifinais aqui pela TV Cultura, Santa Rosa, Santos, Parauapebas e Canaã dos Carajás, né, estão nessa disputa para saber quem vai levar essa vaga para a fase principal do Parazão. Vamos falar também do Parazão feminino, porque teve goleada e, amiga, não foi uma goleada qualquer. Teve time que ganhou de 19 a 0. Mas tudo isso já já aqui no Esporte Cultura, coladinho com o Jornal Cultura, primeira edição. Mano, eu já estou ansiosa para ver aí essa mulherada arrasando em campo, né, fizeram bonito. A gente se encontra daqui a pouquinho então no Esporte Cultura.